Uma pré-venda de um token de um projeto chamado SWGT, que prevê a união de blockchain com um transporte autônomo, público, aonde você paga com esse token. Obviamente que não é no Brasil. Lá em Dubai, tá pra ser construído um transporte público, que pode alcançar até 150 km por hora, aonde você vai pagar na blockchain, utilizando esse token Smart World Global Token. E essa ICO tá rolando. O que é uma ICO? I Need You Coin Offering, que é uma venda pública, uma oferta inicial, aonde você pode comprar de forma antecipada para que essa empresa ou qualquer outro projeto consiga capitalizar para lançar, para poder listar em corretoras. E esse projeto tá rolando agora. Vieram falar, vieram perguntar nas lives e eu fui atrás para entender sobre o SWGT, que tá fazendo a união ali com uma empresa que já fez uma exposição lá em 2020 em Dubai, prevendo esses veículos que vão transportar pessoas e você vai poder pagar de forma rápida, prática, via blockchain com SWGT. É um projeto bem audacioso, bem interessante e nós sabemos de todos os riscos de uma ICO. Por isso que eu quero te mostrar aqui, vamos dar uma navegada para entender o que é esse projeto. É um projeto audacioso, que não é para agora e você tem condições de entrar sim na pré-venda. Lembrando que toda pré-venda tem seus riscos, então presta atenção, entenda esse projeto, navegue no site e eu vou te mostrar pontos-chaves, incluindo ali a Certique, que eu tava dando uma olhada e já estão falando até na Binance Square, que é uma rede social da Binance. Mas vamos prestar atenção até para te mostrar como que você pode efetuar ali a compra, caso seja do seu interesse com total responsabilidade sobre as suas escolhas. Esse projeto também prevê, dentro do ecossistema, um marketplace onde as pessoas podem prestar serviços de forma freelance. Lembra do Fiverr, do Orkana, do 99Freela, onde as pessoas prestam serviço, ganham comissão e recebem pela plataforma? Esse projeto também prevê uma organização descentralizada e uma plataforma onde você vai utilizar esse token de forma utilitária para poder pagar esse tipo de serviço. Inclusive, você vai poder prestar serviços fazendo ali a sua renda extra. Porém, não é para agora. Vamos dar uma estudada no projeto para ver todos os pontos-chaves ali. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque é muito importante para você ficar por dentro de tudo sobre esse mundo de criptomoedas. Antes de falar inicialmente sobre todo o aspecto do site do projeto, eu tava dando uma olhada em alguns vídeos aqui no próprio canal do YouTube desse projeto. Vale a pena vocês darem uma olhada. Eles estão fazendo alguns tipos também de airdrop. Tem que dar uma olhada sobre isso. Se você procurar aqui, existe uma empresa que já trabalha com esse tipo de transporte, participou de uma exposição lá em Dubai em 2020, tá? Tem todos os videozinhos aqui falando do que seria esse projeto aqui. E você pode dar uma olhada no vídeo, porque ele já começa a mostrar, tá vendo? Que lá em Dubai, ele tá falando que lá só tem milionários. É uma cidade extremamente evoluída nesse aspecto, com muito dinheiro. E o transporte aqui, ó, seria esse tipo de transporte. Então, vamos dar uma olhada, porque esse vídeo é um pouco mais antigo, de dois anos atrás. E esse token agora tá fechando parceria com essa empresa. Quando você vem aqui, ó, Smart World Global Token, é um token utilitário. O que que acontece? É um token preparado aqui pra poder efetuar pagamento nesse transporte também para essa plataforma. Eu já vou falar sobre a questão da pré-venda, mas veja que aqui ele fala Binance Square. Presta atenção, porque isso aqui é uma rede social da Binance. Na verdade, não tem nada confirmado de listagem em Binance. No entanto, vários influenciadores aqui falando. Isso aqui, na verdade, é o aspecto que provavelmente vai poder tentar empurrar uma listagem futura. Mas aqui, eles estão falando sobre essa questão do token. Então, você vai ver que já, aí fora, no mundo afora, já estão falando desse projeto. E aqui no Brasil, tem muita gente falando, inclusive. Vamos continuar dando uma olhada. Não existe nenhuma confirmação de listagem nesse aspecto. Porém, é um ponto interessante pra você começar a ver os comentários. Por quê? As pessoas acabam colocando aqui, as pessoas que são influencers. E depois a galera vem colocando aqui comentários. Então, vai dar uma lida também. Até pra você que quer participar dessa pré-venda, você tem que ter uma gerência de risco. E isso aqui faz parte da sua gerência de risco. Bom, dando uma olhada aqui também no site, eu vou voltar pro site. A gente vai dando uma lida aqui, ó. É Smart World Global Token. Você pode traduzir pra ficar mais fácil, pra poder entender. É apoiado por dois projetos legítimos, que seria tecnologia blockchain complexos de transporte e logística. E também com trabalho, que no caso seria plataforma de freelancer. Com zero comissões no mercado de trabalho gamificado. O white paper é bem extenso. Recomendo que você leia. Essa pré-venda vai ter um vesting. Isso aqui é que já foi publicado, inclusive, aqui também no Trending View. Eu dei uma olhada, mas são artigos, tá? Artigos aqui da Reuters. Tem mídia falando dele também, né? E é interessante pra poder saber que existem notícias aí fora. O grupo é bem movimentado. Nós vamos passar lá já já. Mas olha só. Influenciadores da Binance Square. Ou seja, uma rede social dentro da Binance falando sobre esse projeto. E as pessoas vão lá postar. Temos muitos influenciadores falando do projeto. Token Global do Mundo Inteligente. É a sua chave pessoal para o ecossistema de produtos baseados em blockchain. Ele vai unificar complexos de transporte e logística com uma plataforma inteligente. Aonde esse token vai servir como pagamento. Aqui embaixo, inclusive, isso aqui seria uma estação, né? Como se fosse a ideia do metrô. Mas você vai ver como que funciona. Basicamente, tem uma matéria da CNN falando sobre esse projeto. Você vai ver que é exatamente isso. Tá vendo? A CNN Business estava falando sobre esse projeto. Onde tem esse veículo elétrico aqui. É um veículo aéreo que vai sobre trilhos, né? E você vai poder se transportar lá em Dubai inicialmente. Vai ter outros países no futuro, né? É claro que não vai ser no Brasil agora, né? Pelo nível que nós ainda estamos. Mas você vê que no nível tecnológico de Dubai, é previsto aqui um veículo onde você vai poder pagar com essa moeda, tá? Essa aqui é a empresa que faria parceria com a SWGT. Aonde a SWGT tem o token para você efetuar pagamento com os veículos e transportes aqui dessa empresa, beleza? Então, tá aqui para você entender que você tem que navegar. Olha só. Esse é o protótipo aqui desse projeto de veículo sobre trilhos aéreo. Ainda existe a questão da plataforma com 0% de comissão. É tipo o Orkana, 99Freela. Também tem o Fiverr, que são plataformas mundiais. Onde as pessoas, entre o mundo todo, podem prestar serviço. Inclusive você, para poder fazer uma grana extra. Entenda que vai ter essa plataforma. E ele fala aqui, tá vendo? É 100% de comissão free. Ou seja, não tem comissão, né? Você vai poder prestar seu serviço aqui via blockchain nessa plataforma que eles vão lançar. Quando você vai aqui em cima, tem que ter um ponto de atenção, porque está rolando essa prevenda. Falta um dia e sete horas. Lembre-se, tem investing e você não vai receber esse token logo de cara para poder sair vendendo. Porque eu estou querendo o Mix prever essa entrega gradual para as pessoas não saírem vendendo. Então, tem que ter gerência de risco para poder participar. Já participei de ICO, que me deu 2.500%, 4.000%. Porém, ainda assim a gente sabe de todos os riscos. Tenha cautela e atenção. Eu vou passar bem aqui, quando a gente clica aqui na Certiq, eu estava dando uma olhada. Eu comecei a ver que eles tinham uma pendência e de fato parece que saiu. Lembrando que a certificação vai dar uma olhada no contrato inteligente. Não tem KYC que eu vi aqui. E isso é um ponto de atenção. No entanto, eles pelo menos fizeram aqui a Certiq. Isso também até, digamos que é um ponto vantajoso, apesar que existem ressalvas. Veja aqui, se clicar aqui, eles passaram e coincidentemente, parece que foi liberado ontem a Certiq. Você pode dar uma olhada aqui no PDF, que ele está datado aqui no dia 2 de fevereiro. E 2 de fevereiro saiu ontem aqui e tem umas ressalvas sobre a questão do contrato. Normalmente, sempre tem. Mas é um ponto de atenção para você ver que existe aqui a Certiq. E ela não tem o KYC. Mas você também pode navegar aqui e ver as pessoas votando. Isso aqui são algumas ressalvas do contrato, que eu dei uma olhada. E você pode também ir lá para o Telegram para saber o que está rolando na comunidade. O Telegram também já tem bastante pessoas aqui. 28 mil pessoas. Já estou aqui dentro para dar uma examinada para poder ver como que vai rolar. E beleza. Como que dá para poder participar? Um detalhe importante. Você vai comprar pela própria plataforma e ainda por cima pode utilizar o código de referral. que seria aí a sua código de referência. Eu não gosto muito. Porém, você não precisa disso. Você vai dar uma olhada que você pode comprar com o SDT pela rede Ethereum, Ethereum ou Bitcoin. Obviamente que a gente vai na taxa mais barata. Nesse caso aqui, Ethereum. Não tem jeito. E aí você pode mandar dólar e RC20. Quando você clica aqui para poder efetuar a sua compra, ele vai te direcionar para um login. O login é bem simples. Vou mostrar aqui o que você vai fazer nessa página aqui. Eu vou clicar para poder avançar com o meu e-mail. Esse e-mail é público. Não tem problema. E aí eu vou receber um e-mail. Eu vou autorizar esse e-mail para dar continuidade no meu login. Vai chegar esse e-mail para você. Você clica aqui no e-mail para poder autorizar. E ele já vai abrir o site aqui. E ainda por cima vai puxar a minha Metamask. Você vai ter que anexar ali a sua Metamask. E aí o que ele vai pedir? Ele vai pedir aqui o meu endereço de Ethereum. Ele precisa do meu endereço de Ethereum. Porque vai ficar aqui no cadastro. Provavelmente para poder receber depois os tokens. Então eu vou colar aqui o meu endereço. E vou seguir a página. Bom, olha só o que vai acontecer. Ele vai entrar nessa tela aqui. Eu vou expandir a tela para ficar mais fácil. Bom, o que ele mostra aqui? Uma possibilidade de airdrop. A gente pode clicar aqui para poder participar desse airdrop aqui. Mais uma vez ele dá todos os termos e pede para poder assinar. E você vai ver que já sorteou equipamento. Equipamento da Apple. E você tem que seguir esses passos aqui, tá? Tudo isso aqui para poder participar de pelo menos 15 mil dólares aqui. E 300 brindes aqui que eles já distribuíram aqui. É só você acompanhar nesse site. Beleza. Como que vai ser para poder comprar esse token? Veja bem. Eu venho aqui em Purchase Now. Outra coisa. Para toda vez que você for participar em qualquer que seja a ICO, qualquer venda privada, pública, tenha gerência de risco. Não faça nada no desespero. Não entre se você não tiver condições. Eu vou entrar nesse daqui com o valor que eu posso e não me faz falta. Simplesmente eu já participei de vários. E aí eu sempre coloco um valor menor. Até porque se eu perder lá na frente não tem problema. Mas você pode conhecer o projeto, esperar para lançar também. Fica a seu critério. Sempre tenha total segurança naquilo que você vai fazer. Se você ficar inseguro para entrar no ICO, é mais fácil você esperar para poder acompanhar. Chegando nessa tela aqui mesmo, ele já vai mostrar. Pode ser Tether, no caso seria dólar, ou Ethereum. Eu vou colocar em Ethereum porque foi o que eu transferi para a minha Metamask. Você vai precisar mandar Ethereum ou dólar para a sua carteira. Se você for pagar em dólar, lembre-se, você vai ter que ter Ethereum. Então não adianta nada. O que eu fiz? Já mandei Ethereum e deixei aqui. E esse valor aqui de fato não me faz falta. Então eu vou escolher em Ethereum. Posso colocar um valor aqui que seria 300 dólares. Ele vai me dar esse valor aqui em Ethereum. Ou seja, eu vou receber 2.307 tokens aqui porque ele está com esse valor inicial. O que eu vou fazer aqui? Vou clicar em Buy. Por quê? Porque ele já usou a minha carteira aqui. A carteira que eu vou pagar. Detalhe, quando eu for comprar agora, eu vou clicar em Buy. Veja o que vai acontecer. Ele manda, ele está falando aqui que eu devo enviar essa quantia exata de Ethereum para esse endereço aqui de pagamento. Ou seja, eu não vou clicar agora, por exemplo, e clicar em comprar e vai deputar na minha carteira. Sou eu que vou ter que copiar essa quantidade aqui, 0.13014. Então eu venho aqui na minha carteira, copio isso aqui, vou na minha carteira. Ele está dando isso aí bugzinho porque está traduzido, tá? Vou clicar aqui, vou clicar no Ethereum para poder enviar. Vou colar essa carteira que está aqui embaixo, viu? Vou colocar 0.13014. 0.13014, tá vendo aqui? É a quantidade aqui que ele está exigindo, que dá em torno de 300. Então eu clico em seguir e vou agora validar na minha carteira aqui, na minha Trezo. Detalhe, ele está enviando agora aqui, ele está fazendo o envio. A taxinha aqui do Ethereum não é uma taxinha muito barata. Você vai pagar, variando aqui, dependendo do dia, 8, 20 dólares. Tem que ficar ligado porque tem que mandar a Ethereum. Eu estou fazendo aqui o envio, né? E assim que eu realizar o envio que validar na minha MetaMask, eu vou lá no site e vou clicar em pago. Por incrível que pareça, já validou a transação, foi muito rápida e me cobrou 1 dólar e pouquinho só na taxa do Ethereum, tá? No momento da gravação, cobrou muito pouco. Então agora eu venho aqui e clico em pago, tá? E agora, o que vai acontecer? Ele vai processar a transação e depois eu vou receber os tokens aqui na plataforma e esperar a data de lançamento, que tem um white paper um pouco mais extenso. E você tem que ficar ligado, como eu falei, aqui dentro, que você vai acompanhar suas transações e vai receber o seu token na sua carteira. Tá vendo aqui, ó? Já tá aqui na minha carteira. Já recebi e agora tem que ficar acompanhando o lançamento. Ou seja, é assim que participa de um ICO, de um pré-lançamento. Nesse caso aqui da SWGT, que vai ser uma empresa que vai fechar parceria, aonde vai ter um token pra você utilizar como uma moeda de pagamento e depois o marketplace também para freelancer na blockchain. Ou seja, o ecossistema prevê. E esse token seria um token de governança. É um projeto novo, tem que acompanhar. E se você ainda não tem certeza sobre pré-venda, não sabe participar, acompanhe o projeto pelo menos. Veja que você pode também ir para o grupo do Telegram e ficar de olho para esse lançamento. Foi assim, então, que eu acabei aqui mostrando pra você como que é participar de um ICO. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal porque é muito importante. comenta se você já conhecia, de repente, se você já estava participando para a gente poder interagir aqui no chat. Lembre-se que se você quiser se tornar aluno da formação Pensirco da Minha Carteira Rica, as vagas vão se encerrar daqui a pouco. O link fica bem aqui embaixo. Você vai aprender tudo sobre esse universo de criptomoedas, mercado futuros e aprender a faturar aproveitando agora o grande ciclo do mercado. Usa as suas daqui para frente, pode dar muito bom. Então, comece a treinar e prestar atenção nesse padrão de lançamento porque você vai gostar. Te espero no próximo vídeo. Um abraço!